Ei, 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 maconheiro Quem lembra dessa música? Mas vou parar por aqui, porque senão é direito autoral que vem pra cima, você já sabe, né? É, Cade, vamos lá Vou parar por aqui, mas como eu que tô cantando não dá nada Mas por que que eu canto esta música? A polícia registrou um boletim de ocorrência 10 quilos de maconha que estavam com um adolescente Que foi flagrado nada mais, nada menos pelo exército brasileiro Caiu na mão do exército na rodovia BR-272 Nas imediações do município de Francisco Alves Dentro dos limites do município de Francisco Alves Ele foi flagrado quando estava dentro de um ônibus que fazia a linha de Guaíra a Campinas, estado de São Paulo Provavelmente esta droga seria levada para aquele estado, para o estado vizinho aqui do Paraná Mas acabou parando então em Francisco Alves, esse garoto de 17 anos de idade As equipes do exército estavam fazendo um trabalho de rotina E acabaram realizando então a abordagem a esse ônibus e uma verificação Onde então foi encontrada esta droga São aproximadamente 20 fardos, 20 tabletes aliás, de maconha Que pesaram em seu total 10 quilos desta substância entorpecente Por que eu estou falando aqui de Moarama a respeito desse caso? Porque toda esta droga foi encaminhada aqui à 7ª subdivisão policial Onde se encontra recolhida e provavelmente será destruída Após o término da conclusão, aliás, do inquérito policial Que investiga de onde veio esta droga e para onde é que levaria Quanto que esse garoto receberia e para quem, eventualmente, ele entregaria esta substância entorpecente A polícia civil então também ouviu o garoto junto aos seus responsáveis E também ao conselho tutelar Que recebe as informações a respeito da apreensão desse jovem de 17 anos de idade Que permaneceu então recolhido, mas posteriormente foi liberado da delegacia de polícia A acusação que cai sobre ele é de tráfico de entorpecentes Então trata-se de um ato infracional pelo fato dele ser menor de idade Ele foi, como eu disse, trazido para a delegacia junto com a droga Através de uma intervenção solicitada pelo Exército Brasileiro da Polícia Militar Que fez então a condução deste garoto aqui à capital da amizade Dez quilos de maconha tirados de circulação Passariam pela rodovia PR-323 Mas lá na rodovia BR-272 Foi parada durante uma abordagem do Exército Brasileiro As imagens são de Sonny Roussene Eu sou o Alex Miranda e você está comigo na RedeTV Mais Música 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 Tchau, tchau.